Se eu pus uma amiga sua, eu iria saber Seus meus segredos, dois filhinhos Se ninguém sabe, eu compreende-se O que você quer, mas se estivesse mais perto Do que te dar prazer, uou, 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 uou Se eu pus uma amiga sua, eu ia te ver De um cheirinho, um jogo que um homem nunca viu Amiga, sim, amiga, sim, a felicidade não me dá O mais amigo que eu seja, sim, não sei se eu tenho igual Uou, 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 uou Se eu pus uma amiga sua, eu ia te ver De um cheirinho, de um cheirinho, de um cheirinho Que eu mereço intimidade, pra sua amiga sua, uou, uou, uou Se eu pus uma amiga sua, uou, 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 uou Se eu pus uma amiga sua, eu ia te ver E se estivesse mais perto Do que te dar prazer, uou, 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 uou Se eu pus uma amiga sua, eu ia te ver De um cheirinho, de um cheirinho, de um cheirinho Que eu fui de volta, uou, 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 uou Eu sou uma amiga sua, eu ia te ver Eu sou uma amiga sua, uou, 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 uou Legenda Adriana Zanotto